Oficial, hein? 3, 2, 1, já! E aí, YouTube? A gente tá aqui no Minecraft. A gente tá começando uma série. Sobrevência. Tô com os meus amigos aqui, Marcos Herrê e Itacraft. Então... Ah, zumbi. Começou, então. Ai, Creeper! Ai, meu Deus. Vixi, que tudo isso. Talvez a gente vai acrescentando mods na série. Durante a série. Ih, explodiu. Já consegui uma pedrinha básica aqui, né? Basicás. A comida é só minha. Ai, outro Creeper! Ah, véi! Tentando me matar. Morri. Perdemos a nossa cama. Eu vou lá pegar. Mas eu tô morrendo de fome. Não! Você roubou minha comida. Ah, não. Não roubou minha comida. Ah, não. Comi. Agora eu consigo. Agora cadê vocês? Tô totalmente perdido na floresta. Olha pra cima, rapá. Pra cima? Rapá, olha pra montanha. Ai, Creeper! Não, Creeper! Nossa! Fudeu, Creeper! Eu voei! Eu voei! Eu... O Creeper explodiu e eu voei. E fudeu, eu vou morrer. Cara, tem que pensar de Creeper! Que isso? Achei o abrigo, achei. Eu vou fugir. Creeper baldito. Ô, cara! Olha uns itens! É, que sorte! Ê, eu achei uma cama. Ah! Deixa eu te marcar um spam. Ó, já pegaram pedra? Eu já. Vou fazer carro, eu. Eu tô fazendo uma picareta, tá? Não mexa na fornalha que tá fazendo carvão. E quem roubou minha madeira? Ah, bom. A fornece roubou sua madeira. Oi, Creeper! Tudo bem? Oi, aranha. Ai. Já temos uma, pobre. Deixa eu marcar meu spam. Já marquei. Será que o cavul já... Vês? Tô fazendo. Por que tem dois craft tables? Ai. Que gente. Ó! Roubou minha madeira? Eu tô roubando carvão. De alguém. Roubou minha madeira? Ah! Roubei os dois carvãozinhos. Eram seus. Dirk. Dá uma volta com comida. Gente, vamos popar espaço. Colocar as crafting tables no chão. O... Não, licença. No chão. Nesse. Também no chão. Vou fazer uma picareta. Vou pegar madeira. Ai, tô com medo. Ai, meu Deus do céu! Ai, que medo. Ai, não tem madeira. Ai. Meu Deus do céu! Que isso? Morreu! É, morreu. Tô precisando gentilmente de madeira. Deixa eu pegar ali. Oi, aranha. Tudo bem? Boa, aranha. Ei, fizemos o chá. O chá das aranhas. Ah, é. Eu tenho que avisar uma coisa. A gente... Ah! Aviso. Eu só vou poder gravar daqui a uma semana. Porque essa semana é uma semana de prova. Bicho, minhas provas já acabaram faz tempo. Minhas provas vão começar amanhã. Deixa eu dar com a bola de neve no Creeper. Ah, cadê o Creeper? Creeper, maldito. Creeper, maldito. Creeper, maldito. Eu sou safadinha. Tô pegando madeira. Eu reparo na casa, né? Se um Creeper, maldito, chegar aqui do mal lado. Eu não faço... Aí... Ê, finalmente amanhecendo. Verdade. Ê, tô preso num braço. Eu acho que ele não percebeu que o sol nasceu. Vou fazer um machadinho. Olha... Ih, tô preso num buraco. Não tô mais. Ó, avó. Deixa eu pegar umas coisinhas pra decorar a casa. Eu vou fazer um machado, já tá? É, cadê a Craft Table? Tá no chão! Cadê? Ah, nossa! Vamos dividir... Aqui. Bota de stick. Toma aí. Quatro pra cada. Eu? Ô, valeu! De nada. Nossa, eu comprei um mouse gamer. Ele é... Ele é... É perfeito para jogar. Meu mouse é grande. O mouse gamer é grande. É bom usar se for jogar. Ele encaixa... Ele... Encaixa perfeitamente na mão. O único mouse que eu encaixe perfeitamente. Para a mão. Eu tô indo pegar ferro. Eu fiquei rir... Ah! Não, meu pai. Ró. Não, eu só vejo ele algumas vezes por ano. Aí, ele me deu. Quer dizer... Eu pedi pra ele. Ele falou... Eu falo... Ele falou que tava muito caro. Quinta conta. Ah, peraí. Deixa eu atender o interfone. Barato! 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 Menino de rua fazendo sacanagem. Tô pegando ferro, cara. Quer dizer, que ferro? Que? Pedra. Tudum! Se eu tivesse pegando ferro, isso seria um milagre. Quando atualizar, o único problema quando atualizar, a gente vai ter que mandar de mapa. Ou... Ou ir pra bem longe desse mapa. Porque aí não vai aparecer os minérios, nem nada do mod. É. Mas o mod é muito interessante. É muito... Me gusta. É muito me gusta. É... Tem um... A gente ensina. Picareta de ferro. Que ferro? Que pedregulho. Alguém aí usa ainda o inventório no Wii? Quê? Antigamente o inventório era... Sabia que antigamente no inventório era ir? Nossa, ele não sabia. Então, você não é jogador. Seus jogadores profissionais sabem. Igual... Quem joga muito, mas muito tempo mesmo. Eu nunca acostumei com o R. Toda vez que eu atualizo o Minecraft, eu coloco... No Wii. Nunca consigo. Vou fazer uma casa aqui dentro da montanha. Ah, faz a mina aí. Bia, lembra quando a gente jogou com... Aquele mod lá do... Qual que era o nome mesmo? É esse mapa, sabia? E a ravina? A ravina tinha muito minério. Eu vou fazer um toque? Uou, o que que é isso? Eu peidei no microfone. Tô brincando. Eu tirei a capinha dele e suprei. Mas esse mouse aqui que o meu pai comprou pra mim... É o melhor mouse que eu já joguei com na minha vida. Ele é perfeito pra encaixar na mão. Ainda mais o meu. Ele tava com marca de tanto de ter clicado. Tava tudo... Tudo... Sagado. Já tava acabado. Eu... 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 Eu tô numa caverna. Eu tô vendo. Eu tô numa caverna. E ainda não... Tá cheio de zumbi. E... A... Achecavão. E eu tô fazendo ver a casa aqui. Tá muito perto. Ah! Aviso. Eu não dou o groto desse grito assim. É igual a Creeper, maldito. Ah! Zumbi inteligente! Zumbi inteligente! Ele deu a mão à volta. Ele me deu a mão. Não. Eu não. Dei eu? Não! Só tô fazendo essa casa pra pegar... Pra... Pegar pedra. Sobe, 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 sobe. Ah! Ah! Carvão maldito! Carvão maldito! Lá lá! Tinha um carvão bem na entrada da caverna. E eu não tinha visto. O Marcos! Tá me ouvindo, Marcos? Você... Olha pros lados. Você tá... Tá. Ô, Pia! Você tá... Vindo... Um negócio de terra embaixo... Uma montanha de terra embaixo... Pedregulho? Eu vou fazer uma torre... Eu vou fazer uma torre... Eu tô tendo. Deixa eu ver se eu acho que você... Eu tô fazendo uma mini torre de cobblestone. E eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Vou ver se eu acho ferro aqui. Leg maldito! Leg maldito! Leg maldito! Leg maldito! Já deu quantos minutos de vídeo? Não sei Ah, já já tem que sair Tá, beleza Quando você sair A gente pausa A gente termina o vídeo E aí a gente Continua na série 2 Tá Ixi, tô preso Socorro Eu fiz uma mini torre Ali de cobre-sona Bia Tá vendo ali? A van ali Que é a caverna E tá cheio de coisa Mineiro creeper Coisa E eu tô tentando deixar vocês Ah, achei a caverna Então você tá vendo uma torre Tipo de cobre-stone Bia Bia Cadê tu? Ô, tá Eu não tô vendo a torre Porque uma árvore tá tampando Ah, achei Não sei Aí tem uma Vou ganhar pra lá Vou fazer uma torre de terra aqui Aí você segue A torre de... Aqui, tá vendo a torre de pé? A terra Com uma tocha em cima Eu jogo Uma torre de pedra Uma torre de pedra De terra Com uma tocha em cima Segue ela E depois vai pra de cobre-stone Ah, cadê? Achei Eu vou passar a noite A noite Pô Ih, dei uma fugada aqui Creeper Foda Creeper Estão Creepers Estão podendo Será que a gente acha ferro? Eu tô ach... Ah, provavelmente Essa caverna Já acho Tô pegando um carvãozinho Ganhando XP É, cara Também preciso de carvão XP XP Básico Pronto Fiz bastante tocha Então AAAAAH Creeper Maldito Creeper Cala Ferro Ó, que bom Nossa Que um sistema Ah, achei ferro Cadê o ferro? Ah, achei ferro Achei dois ferros Eu quebrei o ferro Não apareceu nada Ei, XP Ferro não dá XP Pô, véi É, eu quebro o ferro E não aparece E tu tá lag Quer dizer Delay Quanto XP Aqui não Ah, eu coloco Coloco ali De repente Desaparece Carvão Véi Eu tô no ponto 3, ponto 2 Ah, véi Eu quebro o carvão Ele não aparece Que sacanagem Sacanagem Ele 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 Pelou Você Tem que usar Minecraft 1.3.2 Ah Minha espada Quebrou Agora Eu tenho que usar Opa Encontrei O espaço Pessoal do YouTube Olha isso Oh, que bicho Oh, que bicho Tô do lado do espaço Vem Vem Das Estrela Deixa eu fazer Uma pá Também Ferro 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 Low 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 Uma Dungeon O que aconteceu? Uma Dungeon Vocês tão ouvindo Um barulho De uma galinha? Eu tô Acho que eu vou Matar uma galinha Aqui Ah, coitada Véi Que que ela fez? Ô, Bibi Vem cá Vem Cá É do jogo de esqueleto Tô Perdido É do jogo de esqueleto Tô Perdido Tô Perdido Perdido Ai Que susto Cadê você, Bibi? Tá, beleza Segue as tochas Eu coloco o bloco Ele desaparece Vem Como que eu vou subir Pra aí? Eu não tiro Ai, vou matar Algum galinha Mesmo Tá porque Coitada Eu coloco O bloco Ele desaparece Herobrine Não É porque Seu Minecraft Tem que ser 1.3.2 E como que eu faço PLC? Atualiza Bom, atualiza Ai, meu Deus do céu Quanto esqueleto Ah, tá aqui Força e rapididade Pra entrar Esse skin Que eu tô Morre Balde Balde Negócio Negócio Cocô Beans Serum Vista De noite Tô sozinho Na floresta Ainda bem Que eu fiz Aquela casa É ele Tô eu Tá me estranhando Tá Bia, vem cá Porque eu não tô Com espaço Eu tô entrando Na minha casinha Segue as tochas Eu fiz biscoitos Eu fiz biscoitos Biscoitos gostosos Biscoitos gostosos Biscoitos Tô tojos Ah, tá nascendo ainda Vamos Parar já Esse Essa série Já Esse vídeo Já Deve estar Tendo uma hora Alguém tá De ver aí Bom galerinha do YouTube Essa Foi o primeiro episódio Da Série De sobrevência Escrevam-se no O Itacraft Oi Tu tem canal no YouTube Tenho Mas Eu vou começar A fazer uma série Depois Só que Só que Só tem vídeo Merda Se eu pelo menos Tiver com 10 Escritos Eu começo Começo Semana que vem Tá Beleza YouTube O primeiro episódio Da série Termina por aqui Então Se inscreva no canal Do Itacraft Que eu não sei o nome Totalmente O do Marcos E o Meu Eu vou deixar os links Na descrição Até mais Gente Tchau